E vai ser review, tá? Dessa ediçãozinha, né? Especial. A morte da Liga da Justiça, né? Ela... Ela é essa edição aqui, começada no ano passado, tá? Em dezembro, acho que foi em dezembro do ano passado. Vai reunir a edição 55 da Liga, em quase oito parques, tá? Eu paguei... Eu pedi pela Amazon, tá? Então eu paguei metade do preço, então eu paguei... No 24 eu paguei 12 reais, então... Foi muito fato pra mim. Eu gostei muito desse tipo de capa. Tá vendo aqui, ó? Olha. A edição, né? A capa cartão, né? Vai ter, né? A morte da Liga, então... Eu... Deixa eu ter uma edição aqui, uma capa de paláxia, uma livre. Vai ter, né? O Adoneng. A Liga vai estar sendo exportada no multivar da Liga da Terra 1. Então... A gente vai ter essa vida de ser encarnada, né? Eu vou lá, as versões do multiverso, então... É interessante que aqui tem esse capa de ser novo, eu... E o Valzor, galera. O Valzor, o Valzor, o presidente. E... E o que eu falava aí é que eles estão, né? Estão enfrentando um ser, né? Um ser novo, então eles vão enfrentar... Que é o mais poderoso, que é o Paglia. Ele vai estar... Cuidando todos os seis, né? O Pino e o Pc, então... Então aqui a gente tem uma capa... Né? Tem Darksard. Eu não sei. Apokadipse, sim. Acho que é Aiz. Né? Com... É... Eclipse, então... A gente e o... Acho que eu não sei, não vou colocar esse aqui, se é o Nero, se é o Nembona. Então, já tem o Meio que eles vão enfrentar, né? A Liga vai enfrentar, né? Até que a... Vai ocorrer, né? A... Morte dos Meio da Liga, né? Agora, naquela vez, a gente vai tentar, né? Ajudar. É... O... Vai ter, né? O Specs, também. O Batman. Só que eu vejo o Rindo. Aqui, interessante, tá? Vai mostrar aqui, né? O... O Apokadipse matando. O... A Vindade, né? Vai botar com... Com... O Paglia. Ele vai usar o poder, né? Da... Ele vai usar... Ele vai matar ele. Então, se você gostaria de ver, né? Que o Batman, ele vai demorar um pouquinho, né? Pra morrer. Demorar muito. Não, demorar um pouquinho. Ele vai mais rápido, dá? Ele vai ser mais rápido. Por ele ser humano. Aqui, ó. Você vê? Já. Aqui, ó. Só que demorar um pouquinho mais. Porque... Ele lá é... Ficou belo. Ele morreu, já. Já é a minha maravilha. Aqui, ó. Você vê? Você vê? Aqui, ó. Não tem a língua dela ainda, ó. E aqui, já... Já é saindo, sumindo. Então... Aí, ó. Então, aí, né? O Adão Negro, ele vai ser o único que vai ser transportado, né? Tá? Vai... Sobreviver, né? Que ele vai avisar. O Flash, na época, o Flash sumiu, né? O... O Barry. É... E o Superman. E o Superman. E o Superman. Que é o Superman. Que parece muito legal. O Desertive Macaco. E a Naomi. E o Superman. Filho do John. Do Clark. E o roteiro, né? E aqui, ó. Pelújo, né? É o Cruze Infinito. Tem a Budiosa Willison. E a arte com Rafael Sandoval. E a arte final. Tem a Buda de Targarona. Aqui, a gente tem a capa. A dona ativa, né? Pro Dunjur, Zenor, Axe Inter. E pro Tonin. Ares. Tem a minha capa também, né? A dona ativa também. De Dodd, Nuke e Marty Hermes. E aí, a gente vai ter uma bacana da Liga de Ciccanaga. Que seria legal eu ler. E aqui, a gente vai ter uma bacana da Fiz Zumbia. Que, eu acho que, lembro que eu tiquei no começo do final do ano passado. Eu tiquei aquele, aquela edição de artes. Que eu até, eu tenho aquela edição de artes, né? Aqui, ó. Tenho aquela edição de artes, ó. E aqui no finalzinho, então, é. Então, lembro que eu tenho aquela edição. Que foi lançado graças ao ano passado, né? Que é bem fininha. Acho que menos de, queria ter aqui umas 15 páginas, não tem menos. E, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fiz Zumbia, então. Aqui. E eu não sabia que era um capa-possa, tá? Então, eu. Eu tô com tudo no outro lado, né? Então. Um dia, eu mostro aqui o. É um canal aqui. Foto de elétrica.